Gente, eu tô aqui mais uma vez nesse local, olha, que dá acesso ao Paraíso 2, Jardim Santo Antônio e também Sesc Centenário, aonde tá desmoronando isso aqui, olha, olha como que tá isso aqui, ó. Quando eu estive aqui na outra vez, já faz mais ou menos um mês que eu vim aqui, eu mostrei, passei pra prefeitura, fizeram vista grossa, acho que nem aqui vieram ver, nem aqui vieram olhar o problema que tá desmoronando isso aqui, ó, desmoronando. Já chegando aqui encostadinho da pista e tá um perigo. Quando eu estive da outra vez, tava cheio de capim, não dava pra ver direito. Agora tá caro fogo, olha como que tá isso aqui, ó, desmoronando, tá rachando aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, vai a rachadura, vai seguindo pra lá, ó, vai seguindo ali pra frente. Depois que cair, aí não adianta ficar lamentando depois do leite derramado, não é verdade? A prevenção é sempre o melhor remédio. Já gravei vídeo aqui, já mostrei, passei pra prefeitura, mas até agora não vieram sequer olhar isso aqui, ó, sequer. Compartilhe o vídeo aí, porque a ajuda de vocês é muito importante. Também eu quero que o pessoal da Comutran venha fazer as melhorias que precisam fazer nesse local que acontece acidente direto. Eu tive aqui o ano passado, muitos moradores já fizeram postagem, me pediram até pra gravar vídeo, já gravei. O que foi passado pra mim é que não tem dinheiro pra comprar tinta pra fazer as faixas que precisam fazer aqui em cima na divisa do Jardim Santo Antônio com o Sesc Centenário. Mas vejam como que tá a situação. Desmoronando, precisando com que seja feita alguma coisa antes que caia, já tá chegando pertinho da pista aqui, ó. Olha, tá rachando aqui, ó, olha. Vocês tão vendo aí, olha aqui, dá pra ver a tubulação aqui, ó, tá vendo? Olha isso aqui, o tanto que já caiu aqui, ó. Olha aqui, ó. Tchau.